A Ana Furtado, como todo mundo sabe, é a esposa do diretor do Big Brother Brasil, o Boninho. E quando ele esteve presente hoje na casa, na tarde desse feriadão de quinta-feira, feriado de Tiradentes em todo o Brasil, o DG teve uma interação com o próprio Boninho que causou uma certa confusão. A primeira coisa que o DG fez que irritou o Boninho, gente, foi chamar o Boninho de barrigudo. Durante ali o reality show, durante a convivência, o Douglas teria feito um comentário que desagradou bastante o Boninho quando o Douglas chama o diretor do BBB de barrigudo. Ele não gosta desse comentário e tal, vai tirar satisfações com o próprio Douglas sobre essa situação. A gente tem uma matéria publicada pelo site TV Prime e assinada pelo Henrique Furtado que mostra exatamente isso. Olha, Boninho invade casa e xingando cobra a satisfação de Douglas após ser chamado de barrigudo. Olha só, o diretor do BBB deu entrada, a decisão foi anunciada ainda nas redes sociais. Quando recebeu a informação, o Douglas ficou admirado. Ele que estava dançando na festa. Isso é mentira, disse o Douglas. Na sequência, o Boninho quis tirar a satisfação com o brother, na medida em que, na época do episódio, afirmou o fantasiado, não seria o Arthur, que acabara de participar de um paredão falso por conta da barriga. Ou seja, o Boninho fica irritado com o DG, que já já a gente vai contar o que ele falou da mulher do Boninho, nessa dinâmica, mas o Boninho fica irritado com o Douglas, porque quando ele entrou para fazer uma dinâmica ao Boninho, quando ele estava lá com aquela roupa de gobro, com aquele capacejo da Rede Globo de televisão, que todo mundo acompanhou e etc., o DG foi ali e chamou o Big Boss de barrigudo. E Boninho, que também não tem papas na língua, foi ali tirar satisfações com o DG e se questionar, peraí, por que é que você está me chamando de barrigudo, né? Ele vai e aproveita esse momento, que está ali dentro da casa, que está ali com os participantes, para falar, opa, peraí, né? Como é que você chama o diretor do programa de barrigudo, Douglas? E aí, ele vai e tira essa satisfação. Olha o que a matéria continua dizendo do Saio de TV Prime, está aí na tela para você. Agora, eu quero saber de uma coisa. Da que pô de barriga é essa que você falou que eu estava barrigudo? Disse o Boninho dizendo um palavrão, cobrando explicações por parte do brother. Eu falei, ele tem um calo maneiro, mas tem um swing, se explicou o Douglas rindo. Quase que eu morria lá. E o calor aqui dentro, disse o diretor do programa, sobre a fantasia que estava usando na festa. E, claro, meio que cobrando uma satisfação ali do DG, por conta desse comentário, né? Que o Douglas faz sobre o peso do diretor do programa e sobre também a barriga, né? Para ter certeza que naquele momento não era o Arthur Aguiar. Para quem não se lembra, o Arthur Aguiar naquele momento do jogo, naquele instante da dinâmica. Vai dando seu joinha, vai dando seu like. Quando você positiva o nosso vídeo, o nosso vídeo é levado a mais pessoas. Então, por gentileza, dê sempre aí o seu botão de gostei. Porque naquele momento, né? O Arthur, ele tinha acabado de ir para o paredão falso, né? Estava no quarto secreto. Eles estavam sem ter a certeza se o Arthur tinha ou não sido eliminado. E aí o DG, né? Para chegar à conclusão de que aquela pessoa que estava com a fantasia não era o Arthur. Ele foi ali pela barriga do diretor. E, de fato, né, gente? O Arthur é bem menor, né? Do que o Boninho. E aí a gente tem uma outra matéria também do Sais TV Prime. Dessa vez assinada pelo Russell. Na cara do Boninho, Douglas não se segura. E diz o que muitas pessoas pensam sobre a Ana Furtado. Lembrando, né, gente? Que o DG, ele ganhou como prêmio almoçar com a Ana Furtado lá no Ed Casa. Esse foi um dos prêmios dados ao DG. Já já também Boninho, né? Falou, ele respondeu ali o DG sobre isso. Olha só o que, né, o DG vai falar sobre a esposa do diretor do programa, do Boninho. Enquanto o Boninho fazia essa interação na casa mais vigiada do Brasil. Tá aí na tela pra você. Olha o que aconteceu. Ao comentar, né, a entrada do Boninho nessa quinta fez parque de maçã da Globo. O diretor contou que o Luciano Huck vai comandar o famoso quadro onde celebridades têm que dançar, que é a dança dos famosos. Ao comentar sobre a dança dos famosos, o Boninho revelou. A Ana está na dança desse ano, ou seja, a esposa dele. O DG foi logo emendando que a apresentadora está em todas. Há algo que já é comentado há tempos nas redes sociais, de que a loira na Globo é pau pra toda obra. Mas o diretor global, né, no comentário feito pelo Douglas, fez questão de ressaltar que esse ano o quadro de dança sempre exige muito dos participantes. E aí, né, o ator ficou animado, disse que, né, fez uma piada com o fato da Ana Furtado, gente, que está sempre sendo substituta de alguém, sempre sendo escolhida pra estar em todos os programas. E, né, o Boninho aproveitou e dizer que a esposa realmente, né, é sempre muito dedicada.